Oi e aí time para vocês mais um vídeo certo hoje vai tá mexendo aqui não tá fazendo três coisas hoje duas vamos tá mexendo aqui na nossa mineradora digital e não gostar ele motos certo para deixar certinho vídeo que tava lá porque na última para quem não sabe acho que nos últimos episódios aí eu retirei essa farm aqui que a gente tava tendo certo e dessa vez eu vou colocar para todos tá então todos aqui esses nomes aqui vão ter vão ser girados não se não ser girados hoje dia 30 episódio 70 último dia 30 do ano certo então vou tá mexendo com isso aqui vou tá pegando um item do cabo do novo mecanismo também a gente deixar certinho o jeito que a gente gosta lá certo só vou ter pegando esse cabo aqui a dois desse certo então eu vou fazer a forma aqui como vocês já mostrei um vídeo para vocês fazendo vou tá fazendo aqui ó esse canto aqui tentar fazer uma paredona com esse cara aqui ó tudo certo vou ver quantos modos a gente tem eu faço para essas caras aqui e talvez eu tomar tisei certo eu vou tá fazendo aqui quando tiver pronto eu mostrando para vocês ao decorrer então aqui ó time no processo estamos aqui com vários esse cara aqui é o contente acho que era vinte e poucos é móveis né para a gente pôr mas eu acho que não consigo mesmo por todos primeiro porque não tem necessidade né e se eu quiser também por tipo um dois withers posso por por conta disso certo então eu vou colocar o que é aqui de energia para retirar daqui seria aqui prioridade um e eu vou destruir energia para todos esses caras aqui só que só que o item do mecanismo vai ficar aqui ó certo então ele vai ter que ter um bloco assim ó na transversal aqui para ninguém ver certo tem que ligar esse cara aqui eu vou colocar energia em todos eles né um bloco por aqui por aqui e por cima eu vou deixar assim certinho certo eu já volto já quando tiver quase terminado aqui ó e time depois de muito tempo certo demorou muito vou fazer aqui vou fazer isso aqui a gente conseguiu aqui automatizar esses caras aqui ó então eles estão colocando aqui certinho esses cara não vão para o nosso sistema espero que não esteja aí porque eu fiz uma blacklist lá mas tá fazendo certinho e eu tirei vários daqueles caras lá esses caras aqui por quê porque ele não tava mais nesse nosso no colocar energia só faltando por conta da energia já não tava dando conta o ex-net da pessoa passar a energia então agora a gente vai para o nosso em viramento o tec certo tá aqui pegando já vamos ver se o cara aqui que é um nível 2 acho que a gente tem aqui é um momento até que já temos ele certo vamos ver quem tá precisando 28 frame aqui é o frame erode um structure não quero frame mas acho que é esse aqui mesmo, então vamos ver, 28 falta esse Heródion aqui, esse Heródion, cadê? vamos ver aqui, Heródion nível 2, tá, eu tenho que mandar explicar, em virou metodotec, vamos pedir aqui, cadê? esse cara aqui, vamos mandar ele fazer, vamos dar essa máquina aqui, vamos dormir, vamos dar para dormir, vamos estar fazendo 28, talvez a gente tenha uns que ir primeiro, né, vamos pedir frame, aparece aqui, 28, ah tá, ele não vai pedir, tá, tá, então, acho que deu certo, porque ele não pediu, ele pediu só 5, ó, do outro cara, eita, ah tá, tá fazendo esse cara aqui ainda, vai demorar um pouquinho aí, esse cara aqui, tá, a gente vai precisar de, 1, 3, já tá feito, tá, não, isso aparece, aparece, meu episódio de, mais 3, o que mais, e o bloc, e o, não, vamos ver aqui, em virou metodotec, e o bloc também, ó, já tem 4 do cara, esses caras aqui, né, não, e o bloc, e o bloc, e também, em virou metodotec, e aí eu bloc, ou frame de 4, então, tá aqui os 4, laser core laser core a minha habilidade como é? esse cara aqui a gente vai precisar de 1 e o core a minha habilidade de 3 certo? já fez aqui pra gente então a gente vai precisar do que também? esse cara aqui fica pronto né acho que é isso vou tá esperando aqui e já volto esse rapidinho pelo jeito já volto aí já tá eu acho que tá certo aqui então eu tô com todos os itens em mãos todos, não sei se é todos não tá mas tá valendo ah ele produziu esses caras aqui de novo ah já tinha acho que deu um bug aqui vamos ver se tem como a gente melhorar melhorar eu sei que tem aqui ó fe esse cara aqui não ah tá, então peraí eu precisi um bloco de redstone redstone eu vou pegar 3 fazer aquele item do e esse cara aqui vai ficar 3 também vai fazer 3 tem que colocar a redstone em cima deixa eu ver tá saindo aqui caraca, eu não consigo pegar o sistema não hein mas eu acho que deve ficar 4 blocos pra cima deixa eu ver vou ver aqui como vai ficar a estrutura ó, a gente tava aqui ó, a gente tava aqui vou mandar pra fazer assim aqui mas eu acho que não é isso também não mas vamos ver deixa eu colocar aqui vir aqui e colocar acho que é build multi-bloco ó, tá certinho mesmo é isso é, daí aqui eu preciso colocar os nulls né, pra melhorar isso, preciso colocar os nulls talvez a gente tá tendo aqui já esses caras aí a gente vai virar uma metodoteca aí a gente tem esse cara aqui ó, os null block esses no modifier que eu não sei pra que que serve eu vou colocar lá também né tá, peraí deixa eu ver aqui a gente faz esse cara eu vou colocar esse cara aqui em cima esse cara aqui esse cara aqui embaixo esse cara aqui esse não é é, aqui ó só falta o nível dois eródium enter ele não vai peraí, deixa eu vir aqui é, pô é, pô é, pô é, pô aí ah, tem que ser não pode ter o tier não, esses caras aqui vai pra valer não, esses caras vão pra valer não, tem que fazer não, é, não tenho não tem que fazer do zero mas eu vou colocar mas eu vou colocar esses caras aqui então primeiro ó a gente tem uns nulls aqui só por solto um vou colocar esse cara aqui então tomara que com ele vá esse cara, esse cara aqui não deu de nada eu acho que eu posso pôr outro desse aqui eu posso pôr esse cara aqui e é isso, eu acho, né ah tá, aqui eu posso pôr as lentes e até a bedrock primeiramente remédio aqui vamos lá certo, acho que eu posso pôr copos eu posso pôr esse cara aqui na verdade eu vou mandar ele construir aqui então esse cara quebrou tudo vou tirar esses blocos aqui eu não sei como deve ficar então vamos deixar a altura tava certa, né então aqui esse cara aqui ah tá, ele tá aqui o bicho já só eu vim colocar em builder ai tá, ele tá faltando esses caras aqui posso pôr eles eu acho, né que não faz sentido não pôr por por quê? porque eles são tipo uma melhoria só que sem melhorar uma uma a base esses caras aqui acho que eu não preciso pôr o tier tomare se eu tiver que pôr aí complica tá, agora eu preciso daquele daquele controlinho e virar aumento daqui deixa eu fazer esse cara aqui certo não tá pronto ainda não aqui tem que vir esse cara aqui vamos colocar multi multi-ars não acho que é daqui mesmo e eu acho que é multi-miner não não é multi-miner é crystal miner espero eu que seja daqui mesmo aí tá ficando grandona já tá com energia só energia não tá entrando nele não não sei por que não tá entrando mas vamos testar né vai que porque o que tinha que fazer era já tá funcionando não sei não é bota a terra até a e pra ligar não vai pra ligar não pô peraí time vou dar uma visurada aqui pra ver é time o porquê não tá funcionando não sei tá 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 até bad rock certinho pegando nada só que ele não quer pegar pô deve ter algum bug aí por conta dos no no pregrade não tá funcionando não tá nem entrando energia nele certo vou dar uma parada dar uma esperada ver o que tá acontecendo e próximo vídeo eu volto certo então tamo junto valeu falou e fui ae 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 Obrigado.